Ai, viram isso? Viram isso? Caraca, moleque Olha isso, velho Nossa senhora Esse porquê é maluco É muito ladrudo Vamos no Pelé, mano, vamos no Pelé Vamos no Pelé O Pelé tá me dando uma dica aqui já, velho Ah, ele é o Homem-Aranha, mano, ele é o Homem-Aranha, velho Solta, me solta Cadê o mano, cadê o mano Tá todo mundo junto, mano, me solta, me solta Ai, meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus, não Ai, foi mal, velho Nossa, uma filha derrubou tudo Foi mal, velho Eu sou bem velhinho Nossa, é só parecido de maio Ai, ai Nossa, vai todo mundo dormir aí, Jardim Ô Diego, tá quietinho, por quê? Eu caí, ele caiu, velho Ele caiu Peguei ali Vem, vem Pelé aí, eu souco nele Me solta, velho Eu não te segurei não Ai, Pelé já foi, não foi nada Olha eu aqui, ó Vamos com o Godilo Tô sucando a cara pro Pelé aqui Vem cá, meu filho Bora comigo, meu filho Pega o Pelé, deixa o Pelé Torca ozinho, velho Ô, louco Segura, segura Vamos pegar o Pelé, vamos pegar o Pelé Agora parou a brincadeira, vamos pegar o Pelé Ele é homem-aranha demais, velho Vai tomar banho Não, aqui não existe escalão também Vamos escalar em grupinho, vamos escalar em grupo Pera que ele vai morrer já já, não tem que ter força Vamos nas três, vamos subir os três no outro Pede força Pede sim, uma hora cai, vai, mora Vai, vai, vai Pera, pera, vai Alguém sabe, viu? Os três amigos Vamos, vamos, vamos companheiros Estamos, vamos, vamos companheiros Estamos, vamos companheiros Estamos, vamos companheiros Ai, opa O Pelé é muito chato, velho Sai daí, maldito Caiu Desceu, desceu Desce a lenha, desce a lenha Desceu, desceu Vem, vem, me ajuda Eu vou te ajudar agora, vou te ajudar, vou te ajudar Boa Boa Joga ele, joga ele Joga ele Aqui, 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 peguei, peguei Ah, não conseguiu Ah, não conseguiu Ah, não conseguiu Não conseguiu Pegou Eu mais, não Nossa Ou ele me derruba Nossa Esse cara, opa, foi Nossa, acorda, Marfiozinho Você precisa ajudar seus amigos Ah, eu... Ah, não, deixa eu sair, não Ah, não, velho Boa Não, não joga ele Vai tudo também Não joga ele Não joga ele Vai tudo também Não, não joga ele Não joga não, não joga não Ah, só igual um saco Vem cá agora Agora é cada um por si Vem cá, vem cá Vem cá Caraca, derrubou no mortal, mano Marfio é muito ladrão, mano Não, não, não me joga não Me joga não Joga, Marfio Joga, Marfio Vai, vai, vai Não joga não Não joga não, Marfio Joga, vai Sai, sai Levanta Levanta Não, Marfio Tira o cheiro de você Vem cá, mano Dá um mortal, Marfio Um mortalzinho Pode me jogar A banda não vai levantar não, mano Vem cá, vai, vai, vai Vamos junto Vamos junto Eu soltei, velho Obrigado, Marfio Tem muito gente aqui Aqui agora, Marfio Vamos ver nesse azulzinho aqui nesse azulzinho aqui aqui ó, azulzinho, azulzinho não solta, solta, solta solta, 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 solta calma, 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 aí, aí calma, tudo parado chega aí no azul, chega aí no azul boa, Mafio não foi mal, Mafio, deixa eu ajudar agora não não segura a ponte, segura a ponte não, segura a ponte a ponte vem cair opa, bateu na cara dele olha o Pelé puxando, deixa ele atravessar deixa ele atravessar ele não vai atravessar, ele vai ficar escondido vai nada, o Pelé é doente ai agressivo não, não joga ele não ai, caraca, vai esse jogo é muito doente mano, vou pegar ele agora vou jogar ele ó o Pelé, ó o Pelé tentando fazer uma arma caquei esse dele, ó ele vai vir pra cá, o Pelé mano segura ai, não, 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 não ó a cabeçada, ó a cabeçada toma aqui vamos pegar esse que tá caindo, vamos pegar esse que tá caindo pega ele, pega ele deixa eu quento, deixa eu quento jura ó bicuda ó bicuda pega ele, pega ele pega o rosa, pega o rosa amarelo, amarelo tá mais fácil eu não consigo pegar eu não consigo pegar ué peguei a capa do cara ali não, 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 não chuta a galinha, chuta a galinha chuta a galinha chuta a galinha, chuta a galinha não, deixa eu chutar a galinha cota ai vai 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 a gente tom joga numa equipe o que eu acho que é para o mundo o que eu perdi o produto for saber então o que eu vou falar eu falo que eu vou procurar o meu irmão o que eu estou com a sua dor da coluna o e eu não vou dar o corpo do rabo para ficar de perto a 1 o o Eu vou soltar. Desmaiou de novo? Então cai agora. Agora tu cai. Eu tô chutando, mas não tá caindo. Chuta pra cima, chuta pra cima. Não chuta nenhuma. Aí! Ai, caralho. Tu é o construtor da ponte. Cadê? Não tem ninguém desconhecido agora, não. Tem, tem. Olha o Pelé. Ai, ai, toque. Ai, ai, toque. Nossa, foi mal. O Mel que chega tá parado. Aí, ó. Tá louco aqui. Nossa, mãe. Mas foi mal. Foi mal. Vem cá, Pelé. Eu sentia no cheiro. Pelé me deu uma dica ali que eu nem consegui ler. Que dica? Ele escreveu alguma coisa. Ah, desmaiou. Ah, desmaiou. Deixa eu pegar ele. Aí ele acordou. Foi mal, mafio. Tô brincando com o meu cone aqui. Uai, cê viu ele que desano, véi? Aqui é meu cone. Não, não. Não, não. Não sei. Deixa eu brincar com o meu cone. Ah, caraca. Me roubou o cone. Ah, não tô contando comigo. Beleza. Vamo no Pelé, vamo no Pelé. Tô louco. Depois nós vamos entre mais duas. Vai, vai. Porrada nele. Não, não. Ah, foi mal, foi mal. Aí, aí, aí. Ai, caraca. Bicudo nele. Isso. Joga, joga, joga. Boa. Fica os dois aí. Não, 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 não. Ai, caraca. E agora ficou meu Pelé, vamo morrer. Só vocês dois, só vocês dois. Só vocês dois, vai. Ei Pelé. Também não. Nossa. Levanta ele. Tô tentando. Isso, joga, 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 joga. Ah! Ai! Pelé morreu. Pula, Melo. Melo, vai, Melo, vai. Eu não consigo pular, mano. Ah! Pelé ganhou. Pelé ganhou, mereceu. Pelé é bom, mano. Ah, ah! Ô minha aranha! Aí, ó. Aidan, Aidan. Cadê ele? É o marronzinho, é o marronzinho. É o marronzinho. É o marronzinho. Já joguei, já derrubei. Pega ele, pega ele, pega ele. Não, não, não. Eu sou careca cabeludo. Beleza. Não, não chuta eu não. Pera, pera que eu vou salvar. Não, não, não. Eu te larguei. Aí, eu te roubei de novo. Puxa, puxa, puxa. Biculto nele, biculto nele. Fica parado, camarada. Fica parado. Você tá ajudando, meu filho? Tô tentando ajudar ele, soca. Ai, eu tô segurando. Mão no porquinho, mão no porquinho. Pula, pula, pula. Não, não. Chuta, chuta, vendo? Ai, caraca, eu queria pegar ele no colo. Pega ele no colo. Não, não, não. Nossa senhora. Eu vou derrubar ele de novo. Eu vou derrubar ele de novo. Nossa senhora. Ai, eu dei mortal, eu caí. Cuidado comigo. Não. Ai, caraca. Caraca, esse porquinho. Vão no porquinho. Ai, viram isso. Viram isso. Caraca, moleque. Vinguem o velho, vinguem o velho. Olha isso, velho. Nossa senhora. Olha. Nossa senhora. Esse porquinho é maluco, velho. É muito ladrão. É possuído, velho. Esse porquinho é possuído. É muito ladrão. É possuído, velho. É possuído dele, velho. Que isso? Vem ver o cu, velho. Meu Deus. O que é que aconteceu? Ele mitou, mano. Porco maldito. Ele mitou. Não!